Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente tá bem cedinho aqui, gente, por isso que eu tô essa cara inchada e por isso que eu dou bom dia, né? Mas tem vezes que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende do horário que vocês vão assistir aí. Um pouco também, porque a gente pegou uma gripe, né, meu irmão? Foi. Aí, gente, pegamos uma gripe com... Eu já tenho rinite, né? Então, tacou a gripe junto aí, agora estamos por cá. A gente tá indo ali buscar as vacas, porque... Já deram balão no banheiro, nem amanheceu no banheiro. Nem amanheceu direito e as bonecas não tá ali no mangueiro. Aí, o Caio falou, vamos atrás delas. Elas ficam ali todos os dias, elas dormem ali já na porta de casa, assim, quase ali do curral, né? Estão lá em cima, pastando. Daí, o Caio falou, amor, nós vamos ter que ir lá buscar essas bonitas, porque estão tudo pra lá. Agora, a gente tá indo lá buscar elas. E vamos gravar aí um dia da nossa lida. Eu tenho observado muito que vocês têm gostado bastante, né? De vida de lida, assim, de leiteiria. E aí, eu falei, vou gravar então, pessoal. Tá bom? E hoje tem uma novidade, né, amor? Melhor duas, né? Pra eles estarem vendo, né? E a gente vai estar mostrando pra vocês aí, gente. Verdade. Então, bora pro vídeo. Tá vindo, ó. Olha lá. Você tava lá pro meio. Vem, boneco, vamos. Ainda bem que é só chamar elas, elas reem, né, amor? É, elas aprendem. A gente ia dar um grito agora com elas, elas saem. Aaaaaaaii. Olha que bonito que é. Antigamente, eu berrava de gritar e nada. Ninguém aparecia. Agora, elas estão acostumando com a gente. Aí, elas vêm. Aaaaaaaii. Ó. De onde que elas estavam? Lá no meio do lado. Vamos, nega, vamos? Aaaaaaaii. Vai, nega. Aaaaaaaii. Aô. Vamos. Isso. Pronto, agora elas foram. Nesse vídeo aqui também, gente, eu vou explicar pra vocês em quantos hectares que a gente tá trabalhando hoje, tá? É... O tamanho da nossa propriedade. Porque as pessoas sempre perguntavam, Cris, aí é muito grande, qual é a região, né? E aí, eu não tava respondendo, porque eu falei, vou fazer um vídeo específico explicando pra vocês. E aí, nesse vídeo, eu vou falando, beleza? É... Como vocês sabem, lá no outro sítio que eu morava, nós morávamos, era só seis hectares. Era muito pequenininho. Então, por isso, nós precisávamos adquirir outra terra, né, amor? Outro espaço maior. Porque a intenção era ou arrendar outra terra ou investir numa área nossa, né? Como a gente tinha uma casa pra pôr no negócio, a gente que eu envolvo, gente, é nós, meu sogro e minha sogra, tá? Porque é minha sogra que sempre fala, é meu sogro que só é nossa família, vocês têm que, né? Nós somos uma família. Então, eu falo, nós é minha sogra e minha sogra, também tá incluído nessa história. A casa tava muito parada, meu amor? É, a casa era nossa, da cidade. É aquela casa que vocês viam lá no começo dos meus vídeos que a gente reformou, que a gente morava e tava parada na cidade. Então, como nós tínhamos morado no sítio, a casa ficava lá na cidade, né, fechada. Sempre tinha gente lá, minha cunhada, né? Nossa, a gente sempre tava indo. Mas, assim, é uma casa que tava fechada. Então, a gente investiu aquela casa num negócio aqui no sítio, tá? Aí, pra nós, compensou bem mais. Então, bora que a Zaca tá chegando no mangueiro. E por nós, tá ali. Vamos lá dar uma olhada, né, meu? Vamos lá dar uma olhada? Por que eu falei pro Caio? O Caio tá não entrando. Dá uma pata, a gente tem que ver ele andar, não. É. Tá enxadinho, tá vendo ele? Olha lá. Pô, às vezes ele acabou machucando, encheu um buraco de tatu. Parece que tá levantado. Olha o neném. Olha o capo dele, amor. O que foi, nego? Tá vendo o casquinho de lau, tá vendo o casquinho de lau, tá vendo também rachadinho? Pois é, então. Vê se consegue mostrar, dá pra ver? Patinho inchado? Tá um pouco inchado. A de lá, gente. É. Bem inchado, tá vendo ele embaixo? O que que ele é todo? Pode ter sido inchado no buraco, aí machucou aquela unha, entendeu? Uhum. Ele quase não tá andando, ele geralmente pastoria tudo isso aqui. E principalmente esses buracos de tatu bolinha, eles são os finos. E a pata dele, ó, tá certinho. Entra justo. Pode ter erguido o prisunho dele. Amor, eu acho que não. Eu acho que é picada de bicho. É picada de cobra. Ah lá, dois braços do lado de cá. É? É talvez? Calma nele, calma. Isso, pessoal. Ixi, meu, parece que é uma boca grande. Bem lá, não tem a mosquinha, né? É, lá tem dois buracinhos. É grande o buracinho. Era nele. É que cara de cobra, gente. Tá vendo, meu, os buracinhos? Bem perto desse casquinho dele, ó. Então, gente, a gente tá suspeitando que tenha sido uma cobra que picou. Se for, tem que ir atrás de um soro antiofídico, né? Porque a gente não sabe qual que é a gravidade que pode estar causando nesse animal. Que a gente não sabe qual foi a espécie de cobra que picou. Porque tem cobra que pica e mata, né, gente? Por mais que um animal desse daí de grande porte, tem cobra que pode ser fatal. Mesmo animal sendo grande e forte. Então, tem que correr atrás agora de um soro antiofídico. A sogra tá ali. Mãe tá aprendendo a tirar leite, gente? Tô ensinando ela. Cada imagem, minha sogra. Olha aí, gente. Vamos ver como é que tá. Gente, ó. As vacas estão limpinhas ainda, ó. Daquele dia que a gente banhou elas de carrapato, ó. Mãe, cadê as vacas, mãe? Ué, tá faltando duas vacas. Essa não... Essa não remédio que ficou bom. Ó. Olha aqui. Olha, gente. Ficou as duas. Ai, elas tão querendo ir voltar, embora. Amor. Tem que vir aqui por fora, senão elas vão embora, lá pra cima. Vai pular, vai lá? Vai lá. Minha mãe fechou as outras vaquinhas de costume e a mãe esqueceu de fechar essas duas aqui, ó. É que a mãe ficou aqui, a gente foi lá buscar e aí a mãe fechou as outras e esqueceu das duas. É porque elas que são as vaquinhas mais novas agora que a gente tá cuidando, gente. Deixa eu vir pra cá. Vem, vem, vem. Ai, vem. Rapaz, a bicha é terrível. Vamos, nega, vamos. Vamos, nega, vamos. 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 Aí, foi. Vamos, nega, vamos. Entra. Vai, nega, vamos. Vamos. Foi. É. Elas são arisca, gente. Tá lá, amor. Deixei lá. Olha que eu tava usando. Aí, gente, a novidade que a gente ia contar pra vocês é essa. Nossa, as vaquinhas aqui são só quatro. Aí, tem essa e aquela dali que a gente tá leiteando também. Elas são do vizinho e o vizinho passou pra gente cuidar delas, né? Tira leite, essas coisas que o vizinho não mexe com leite, mas ele tem vaca leiteiras. Então, ele passou pra gente leitear elas e cuidar delas. E elas tão aqui, a gente tá cuidando delas. Já passamos remédio de carrapato. Assim como as nossas, a gente já tinha banhado. Aí, a gente fez o mesmo processo com elas também, né, amor? Agora, bora tirar leite? Pode ter, no caso, eu tava mostrando pra vocês, ó. Depois que a gente fez o procedimento, essa mistura, aquela forma que eu mostrei no vídeo anterior lá no meu canal, né? A forma que a gente fez. Pode ver que a gente banhou elas, amor. Acabou, né? Acabou. Tá linda. Essa aqui é a negona, minha princesa, né? Eu tiro leite todo dia, né? Isso aqui é cisquinho, gente. Que deu, né? Carrapato não é cisquinho. É. Vou espremer a meia, bichinho. E ela, ela já falta o santo, gente, ó. Boa. Pega a outra coisa, minha filha. Ó, você viu? Ai, pioa. O santo dela é ligeiro. Para, sossega. Fica só no santo, tá certo? Vai aí. Quem que pia, bicha, desse jeito? Vou piar aí a fia dela primeiro. Ela tá muito feita, sabe? E a fia dela tá soqueando. Soque mão. Ó, que ela é pronta. Ó, ó. A violência. Vem, vem aí. Vem. Ou se o santo esperto já saia correndo, a vaca. Ó. E ela tá soltando nossa. Parece que tá entorcando. Mas tá, não. Vocês vão de doido com o bicho dele. Se não. Não vai. Aí, deu. Aí, meu. Tá focando não, ó. Soltinho. Vamos pegar a boneca. Você viu? Olha lá, não tem coisa. Essa daí? Ou louca. Pois, pois. Olha aqui, hoje é sábio de aleluia, hein? Vamos ver as vainhas verdes. Sábio de aleluia do tempo minha sogra pegava e... Minhas cria. Pegava a vara, assim, dova. Opa! Tirava todinha as arucubaca que fazia o ano inteiro. Ó, glória. Essa vaquinha, gente, ela tá com um machucadinho. A gente não sabe aonde se ela se machucou, né? Como ela é do vizinho e ela estava lá no arrendamento que ele tinha e ele trouxe pra cá, ela machucou, deve ser no caminhão. E aí, a gente tá curando ela também. Porque ela tá até com mau cheiro, sabe? E a gente tá curando ela também. Olha, olha pra frente. Mãe, a gente tá lá na cabeça dela. Olha se eu posso cair. Isso que eu vi lá, a cabecinha dela lá. Agora essa bezerra vai ficar aqui. Vou empurrar ela pra ali, porque é certeza que ela vai querer se empurrar lá. É o seguinte, eu vou trocar essa bezerra pra lá. Vou trocar essa bezerra, vou botar ela ali, porque aqui, tá? Ela pode cair em cima das minhas costas e me machucar. Então, eu vou botar ela aqui, ó. Ó. Aqui. E no que é perigo. Sério. Não, não, tá? Essa danadinha, ela fica com essas pernas pra trás. Aí, tá com o outro. Ela é bem molinha, gente. Deserminho. Fijou todo. E aí, tá com o outro. E aí, tá com o outro. E aí, gente. Faltou um conhaque aqui agora, hein? Hum, nem me fale. Tomou um deitinho da hora, morninho, no copo, assim. Põe um conhaquezinho, ó. Delis, deite, ó. Gente, não tem coisa melhor no mundo, hein? Nossa senhora. Vocês aceitam o oitinho caipira aí? Macau, macau. Vai, macau, pra lá? Rapaz, essa daqui mesmo piada é a bichinha andar de rê. E aí, gente. Ó a perna, nega. Uma perna. Bichinha, não. Ó, como começa a gente tirar a leite aqui, ó. Vai ser cair daí. Uma perna, nega. Pra você arrumar. Tá acabando já, tá dando um pouco. Filhinho dela é machinho, amor. É, mano. Não tinha que falar que tudo era fêmea. É, mas ele é macho. Agora que eu vim. Tem dois dias, três dias hoje que a gente tá leiteando ela, gente. Ela e a outra. Tá dando pouco, mas... Como dizem, é leite, né? Já ajuda. E também a gente no judia do animal, né, gente. Deixar o bezerro mamando o dia inteiro. É cruel. É, o bezerro dá desinteria e tudo mais. É, tô tirando com uma mão aqui porque... A boneca veio parar em cima do barranquinho. Isso é onde ela tá sentada. Um deslizo lá cai, ó. Olha a situação do banco da barranca, né, show. Agora eu vou curar ela. Aí, vai jogar o leite ali pra mim? Joga aí pra mim, amor. Eu vou curar ela. Aí, gente, ó. Tá bem impedidinho. Boa! Sossega! Ó. Viz que a gente passou remédio nela ontem. Tá vendo? Acho que tá. E aqui também. Embaixo aqui da... A criquitinha dela também. Ela machucou. Então, nossa imagem tá escura. Vou tá curando ela aqui. E aí, eu vou passar o descontaminante e um cicatrizante também. É um descontaminante e um cicatrizante, o Caio falou. Aí, a gente passa o roxinho, que é o ocidental. Depois eu vou jogar o pó pra ajudar também. Aí, depois eu vou lá e lavo a mão, né? Porque tem que ter uma higiene, né, gente? Que o negocinho aqui não é muito cheiroso, não. Inflamado, gente. Ó, pega nos dedos. Pode ter nojo, não. Pra mexer com isso aqui, tem que ter... Boa! Sossega! Sossega, né? Boa! Passar bem dentro do buraquinho. Por isso que eu tô erguendo, que é o nojo que você cortou, gente. Dá pra ver aí na imagem, mãe? Dá. Tentar mostrar. Ó, gente. Deixa eu estudar pra vocês verem. Agora eu vou passar aqui na... E embaixo do outro. Tirar o rabo dela. E ela sucede. Boa, negra. Boa! Boa! Cara! A gente fica doida, gente. Aí, agora eu vou passar esse aqui. Um pózinho. Só pra... Abaixo pra cima. E agora eu vou passar lá... Gura o rabo dela aqui, mãe. Se ela quiser andar, você puxa ela. Ó, não tá saindo mais bicho. Mas eu vou passar esse pó pra... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, não tá saindo mais bicho. Ó, o pó que tá caindo. Mas esse caroço aí é inflamação. Tá saindo pra fora. Tá vendo? Gente, isso aqui dá um mau cheiro danado no bicho. Fica muito podre. Vou soltar ela. Pra filha dela mamar também. E depois eu vou alarrar minha lança. Filha dela não. Filha, né? Garotão. Monicão. Olha, 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 olha. Sai. Olha isso. Ô, meu Deus. Pisa no seu pé? Tá saindo da minha mãe. Que isso, cara? Não é irmão, meu. Não achou que eu tenho teta. 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 Pronto. Agora eu vou lá lavar minha mão, gente. Depois eu venho tirar o leite da próxima. Guardar aqui o baguncinho. Eu vou lá em casa agora lavar a mão. É, gente. Eu roubei a negona da Cris. Roubou, minha vaquinha. Mas é porque tem a caçainha ali, né, irmão? Tem. Eu não vou me olhando, né? Eu não vou me olhando. Eu não vou me olhando. Eu falei, tá bom. Vem tarde, tal. Você não revista essa caçainha. Né? Um dia eu chego lá fazendo esse chuá, chuá aí. Quer atirar um pouquinho? Não. Tô bem aqui gravando, tá bom? Então tá lá, gente. Lá em cima. Mostra lá ele, mãe. Em cima do... Tá laçando, mãe. De pijama, sacião. Vai, peãozinho. Doga o laço. Doga o laço, Fih. Ô, meu Deus. Desfez o laço. Uhul. Duma, vó. Duma. Laça a vaquinha, vó. Laça. Laça o bezerro. Uhul. Escapou o bezerro. Ah, eu vou guardar, né, vó? Vou guardar o laço. Ó, se não der 10 litros, joga um balde. Né? Chuta o balde. Aí, Teteu. Aproveita e já toma uma colada. Ó, essa vaquinha aqui, ela é... Arissa que é, ela? Êêêê, macau. Né? Mais uma vaquinha concluída Oi Bom dia Bom dia, galera Eu sou o Minicaú Eu sou o Minicaio Eu sou o Dipe Salma Olá Ela é muito arisca Calma, Niga Tá massa Nossa pós caiada Quero pegar tudo Oi, 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 gente Tá vendo? Sozinha, ó Se joga, ó Meu Deus do céu Mimi Cortar as vacas Vem, vamos Vamos Vai, tá falando Vai, tá falando Vai, Nigo Ó a malhada Vamos Vem, vem, vem A malhada Vamos Aê As vacas apartadas Agora vão apartar as bezerras Né, Linda? Né, Linda? Essa daqui me deu um cois tão feroz Com a minha perna Fiquei gostosa Um tarde de dia Tá Ai, então Vai Vamos Vamos Vai, vamo 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 Vai, vai Vai, vai Vai lá Vamo 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 Peraí que a mamãe tá indo Vamo 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 Foi Gente, meu pessoal tá me perguntando bastante Quantos hectares é aqui, essa área A nossa área aqui são 25 hectares, tá bom? E aqui, onde a gente tá morando agora Na região de Dois Irmãos do Buriti Mato Grosso do Sul A gente tá quase no Pantanal aí, né amor? Pode se considerar no Pantanal de Mato Grosso do Sul, tá? Então nós estamos sitiando na região de Dois Irmãos do Buriti E Nossa área aqui são 25 hectares, tá bom? É isso aí, meu povo Mudança de água e reserva É Entendeu? É muita O cara fala muito baixo, gente É muita mudança de água Graças a Deus tem muita água aqui E reserva também, tá bom? E é isso aí Eu espero muito que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal E venha fazer parte da nossa família Que tá crescendo a cada dia mais, tá bom? Beijo, fiquem com Deus Obrigada 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 Obrigada